Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Thalita e eu trabalho no IBGE, sou agente de pesquisas. Nós estamos passando aqui na quadra, fazendo umas perguntas para simular o censo demográfico de 2020. O trabalho desses agentes do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, é assim. De porta em porta, em todo o país, abordam moradores para conhecerem detalhes como são e como vivem. E os brasileiros? Sabem por que a cada 10 anos tem que responder a essa pesquisa? É muito importante colaborar, porque isso não é para uma pessoa, isso é para todo mundo. Então isso vai fazer com que, acreditando em que o nosso governo tenha essas informações, ele possa gerar melhorias para a população. O Brasil tem que saber a população que tem, o que ganha e como vive. Guilherme e Maria Inês estão certos. O censo demográfico é a maior operação de recenseamento do país. É desta pesquisa, por exemplo, que são elaboradas as políticas públicas. Os dados do IBGE são usados por toda a população, tanto empresas públicas quanto privadas. Então esses dados são fundamentais para você fazer qualquer planejamento, você alocar recursos orçamentários, para a população decidir se vai abrir um comércio, por exemplo, um salão em determinada região. Então tudo isso é utilizado, é a principal pesquisa, ela é fundamental para a gente conhecer quem somos, aonde vivemos, o que fazemos. Então isso é fundamental para o nosso país. Visitar todos os cantos do Brasil, vencendo os desafios que surgem ao percorrer um país de dimensões continentais para registrar e apurar informações dos domicílios. A tarefa é trabalhosa e exige planejamento. Por isso, desde 2017, o IBGE vem trabalhando na preparação do Censo 2020. Essa semana começaram os primeiros testes piloto em 12 cidades, mais o Distrito Federal. O objetivo é avaliar aspectos do questionário e o funcionamento do aplicativo. Nós vamos contratar mais de 200 mil pessoas. Você imagina com 200 mil pessoas em campo, você está testando o aplicativo, isso não pode acontecer. Então o IBGE, muito tempo antes, ou sim, dois anos antes, já começa a fazer os testes para que tudo ocorra bem.